Olá, sejam bem-vindos, mais um P-Responde! Êêêêê! Essa semana é especial. Eu não sei, o que o Picoca fez na última semana? Ele fez uma apresentação diferente. Ah, tá, tá, tá. Pedro Casimiro perguntou pra você, Teio. Com todas as mudanças nessa press season, quais campeões mais se destacam no competitivo? Cara, acho que... É o que você vai falar, hein? Relaxa, Pedro. Eu acho que o Zé Go Daily Gaming ficou muito mais forte do que o Pets, que, tipo, na última semana só tinha tanque, não só tinha tanque, mas eram os mais fortes, agora acho que tem espaço tanto pra tanque quanto pra L-Game. Boa. Marcelo Sula perguntou, quando o jogo não vai muito como planejado, como vocês agem dentro de jogo pra reverter a situação, Teio? O L-Game sempre é nosso, velho. Nossa, mudou de novo. No campeonato, quando a gente começa a perder, o L-Game sempre é nosso e é só ficar na Torre Farmana até que a gente chega no T-Game e a gente ganha. Acabou de maldiçoar, vamos perder todo leitinho, meu cara. Mas, tipo, sinceramente falando, varia bastante. Depende da comp, depende do draft, depende, tipo, o que deu ruim no jogo. Porque, querendo ou não, sempre tem alguma maneira de ganhar. Tem jogos que, tipo, realmente não dá, mas chegou nesse nível porque a gente tem muita merda pra chegar até lá. Mas, geralmente, a gente tenta achar uma solução ou, se tiver muito ruim, a gente espero que os caras não erradem pra ele voltar no jogo. Boa. Lucas Matos perguntou... Pra você, Teio? Não, não. Para um time recém-formado, a P.I. está conseguindo bons resultados na Superliga. Qual é o saldo que tiram até agora desse campeonato e o desempenho da equipe está considerando? Um saldo positivo. Paulo, Pada. P.I. Saudo com o Pada. Pada respondia assim. Qual é a pergunta? Que deselegante, hein? Muito bacana. Tirar resultados bons. Eu não entendi a pergunta, realmente. Faz aí, eu estava focado em outra coisa. É um saldo positivo. Acho que, com certeza, a gente... Só tem coisas boas pra tirar, se o resultado está bom. A gente... Com certeza, assim, nos bastidores, a gente viu que o grupo tem muito mais potencial ainda. É... Os novos garotos aí... Se mostram muito interessados em evoluir. E acrescentam muito pro grupo. E... Os veteranos aí do time... Se dão muito bem. Pergunta do Tauan. Theo, a Zoe tem chance de aparecer no competitivo? Se sim, em qual lane ela será mais impactante? Ela... Posso responder essa? Ela vai sair bastante no competitivo, porque todo jogo ela vai estar first ban. Então, ela vai aparecer bastante ali. A fotinho dela vai estar... Pau! A presença dela vai ser 100%. Só o Mario. Só o Mario. Só o Mario. Vai estar bem presente. Vai ser 100%. Vai ser 100%. A fotinho dela vai estar bem... Só o Mario do negócio do Smite. Multi-roll ainda. O negócio do Smite. Nossa, eu cuspei muito ele aqui. Eu tô cuspei muito, velho. Acho que de novo. Claro, acho que a gente tá fazendo. Mas vocês sabem onde ele tá. É... Aparece no mini-map a estrelinha? Aparece. Meu Deus. Não, acho que antes... Ó, deixa eu... Melhor que a Ash. É... Obviamente... Obviamente... Ela não vai entrar no competitivo do jeito que ela tá. Vão haver mudanças. Quem acha que ela vai ser nerfada ou levantar não? A gente já fez muito bom. Só a gente pra ela ser nerfada. Então, tu não acha que ela vai ser nerfada? Tá. Porque todo mundo chora. Por isso fica muito roubado. Você não tá respondido. Não dá pra dizer se ela vai entrar no competitivo. Não dá. Não dá. É igual ao Orm. É igual ao Orm. Se perguntassem do Orm. O W é mais de bolo, né? Se a gente tivesse... Se a gente tivesse... Se a gente tivesse aqui lá, meu amor. Não pode usar... Mas... Mas essa é a mecânica do Chan. É a mecânica. Tem oito bits na extremação. O W... O cara, eu sabia que... Se você tem flash... E flash no W... E você aperta B... Sai do W... Nossa, que bom isso, né? É anti-nube. É. Do Patrick. O CBLOL finalmente será no formato TMD3. Mas não é só isso para o cenário crescer. A partir de agora, qual é o papel dos times para que tenhamos resultados expressivos em campeonatos internacionais, Pablo? Ganhar, né? Pra mim... O formato não vai fazer os times jogarem melhor. Não vai fazer ser melhor, né? Os formatos não fazem os times jogarem melhor. Acho que... A ideia... Acho que... Eram outras coisas que estavam erradas. Na minha perspectiva. Um por cento. A mudança vai fazer o papelão ficar mais interessante, né? Acho que, sinceramente, acho que o mindset estava muito errado do cenário. Eu acho que outras coisas estavam erradas. E... Mas, apesar... Acho que uma coisa boa para se falar do cenário brasileiro. É muito equilibrado. Então, apesar de... Apesar de o resultado internacional ser ruim, vocês têm que valorizar que tem um cenário equilibrado aqui. Porque não é um cenário de um time só. Certo? Agora é. Agora vai ser. Né? Pô... É, vai ser nosso. Não sei. Vai! Vai! Vai embora! Mas, é importante entender isso também. Porque tem muitos jogadores bons. Não é tipo, pô... Ah, o time do Faker ganhando de novo. Sei lá. Não sei. TSM. Tem... TSM. Um G2. Um G2 ganhou... Dois anos. Tem que valorizar isso no cenário brasileiro. É, Lions. Só tem Lions. Não tô... Não tô querendo justificar. Eu acho que tem muita coisa errada. Eu acho que um dos objetivos da minha entrada foi tentar entender o que tá rolando. Não tô falando que eu sou o Salvador da Pátria. Eu acho que temos jogadores muito bons, muito experientes. Eu acho que a gente tem... Tem muito a aprender juntos. E eu acho que a gente tá no caminho certo aqui, como um grupo. E... 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 O que é? Sempre tem menos um discurso político, né? Porra, velho! Não é legal isso? Um discurso político lá no bolão para mim. Ou vocês... Param de jogar pergunta pra mim? Então, para de jogar pergunta pra mim, velho! Mas, enfim. Mas, enfim. Acho que a gente tá no caminho certo. Só que a gente tava errado. A gente tava errado. A gente tava errado. O cenário dele tava errado. Os times só faziam merda. Trocava tudo errado. Tinha mentalidade errada. Fazia bootcamp cagado. Trocava jogador errado. Jogador cooptava em time. Jogador fazia merda em time. Todo mundo queria fazer as coisas erradas. E agora a gente tá com uma mentalidade boa e saudável. Porra! E eu não tô falando da PEG. Eu tô falando do cenário PEG. Vote farda, cara! A última pergunta... A última pergunta eu tenho que inventar. Fugiram pra fazer no Twitter. É... Cada um tem que falar um champion que é OP de outra lei. Não pode ser da sua lei. Header ou AP? Header ou AP? Tinha no top? Só é um top de Cometa. Heimer top. Tudo top, gente. Top é roba. Deve ser, deve. King of the jungle. Interessante. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Fala, Ju, que eu falo. Não sei. Eu não sabia o que ia falar. Hum... Fala, Zoio. O Dear top. Boa, boa. Boa também. Interessante. Só que é que é alterado pelo Tino. Até agora foi tudo Tino. Caramba, Takeshi. O que é alterado pelo Tino? Vê o crossbot. Gosto. Gosto livre. Gosto dessa. Knock jungle. Knock. Knock. É incrível também. Vou roubar a ideia do Kami. Draven AD. Não. Draven AD. Fraco. Não, não. O problema é que você não pode usar precisão. É Draven AD de Thunderlord. Fraco. Que? Com essa, né? Ou com o negócio da alma. Infelizmente não dá pra... Não tem o que fazer, mas tem que usar domination. Não pode ser precisão. Esse foi o P-Responde. Uhul! Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, sugestões, críticas. E a gente se vê na semana que vem. Valeu!